Feriadão da Independência, Coelho Diniz. Com essas ofertas, o seu dinheiro rende mais. Maionese Fugini 200 gramas, só 49 centavos, só 49 centavos. Mole de tomate. É pomarola, é mega lata 800 gramas, só 4,98. Chocolate. É láctea, é trufado, só 9,90. Bebida láctea. É pulse, é mega garrafão, 1,300, só 4,98. Iogurte polpa. É batavo, é bandeja com 6, só 2,98. Iogurte balco, confeitos trevinhos, só 2,49. Requeijão cremoso. É pão de mina, só 5,98. Linguiça calabresa melore, 600 gramas, só 7,98. Mortadela tubular. É perdigão, só 6,98 quilos. Filé de peito. É seara, ou é pif-paf, é bandeja 1 quilo, só 8,98. Linguiça para churrasco premiada, só 9,90 quilos. Pets ou guaraná. É um litro e meio, só 2,98. Chão de dentro extra. É fresquinho, é no balcão de açougue, só 28,90 quilos. Cerveja Brussels. É puro malte, é casco grátis, é 600 ml, só 3,98. Cerveja estrela Sirius. É garrafa 600 ml, só 2,99. Bebaça. É puro malte, é latão, só 2,78. Cerveja esperta. É puro malte, é latão, só 1,99. Venha aproveitar as nossas ofertas em nossos açougues. Picanha steak ou picanha medalhão Angus Cara Preta. É carne nobre, é produto para seu churrasco, só 49,99 o quilo. Miolo de alcatra. É Angus, é premium, só 39,99 o quilo. Costelas de cordeiro ARG. É extra, é top, só 29,99 o quilo. Costela bovina. É Angus Cara Preta. É premium, só 22,99 o quilo. Costelinha suína. É saudale, só 18,99 o quilo. Costela bovina. É fresca, é no balcão de açougue, só 17,99 o quilo. Lombo suíno. É sem osso, é frigoleste ou sadia, só 16,99 o quilo. Pernil suíno. É sem osso, é frigoleste ou sadia, só 14,99 o quilo. Ásia de frango. É fresquinha, é no balcão de açougue, só 14,99 o quilo. Ofertas válidas até segunda, 7 de setembro. Solo Coelho Diniz.